Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo no canal Eu me chamo Anderson e família, hoje eu vim trazer vídeo pesado para todos vocês Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a liga do canal A liga onde podemos tiver vários treinadores e infelizmente família não deu para convidar todo mundo Espero que vocês entendam que não deu para convidar, é muita gente Mas quem já deixou a mensagem no nosso Instagram sabe que está na fila de espera Então em breve a gente vai estar chamando caso venha até uma terceira liga Não esqueci de quem mandou mensagem, eu não respondi porque recebi muitas e muitas mensagens de todos vocês Mas galera, quem mandou mensagem lá já está em uma fila de espera para uma próxima liga, uma terceira liga que vier a acontecer Então não desanimem, continuem, que vocês também poderão ter a oportunidade de participar E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o nosso campeonato, a nossa liga aqui do canal A liga Tuor Então bora lá para ver os jogos de ontem Chegando aqui nos jogos, vocês já podem observar que a gente empatou o jogo de ontem O treinador estava muito bem, méritos para o treinador aí, tá bom? Raí, Raí jogou muito bem, o jogo foi muito equilibrado e ele montou muito bem o time dele Méritos total do outro treinador Claro que a gente fez a nossa parte, a gente ainda fez um golzinho no jogo Mas o outro time jogou muito melhor do que a gente Vejam aí que eu estou com o Patronato Ele estava com o Godoy Cruz e a gente empatou de 1 a 1 aí, esse jogo Deixa eu mostrar aqui para vocês Mais ou menos como foi que o jogo ele aconteceu Ok? E essas aí foram as estatísticas do jogo Vejam aí que ambos usaram também a mesma tática que foi a 4-3-3-A Ok? Aí a posse, vejam que ele teve mais posse no jogo Precisão Chutes a gols Muitos mais chutes, né? 14 a 11 chutes Mas tivemos somente aí 11 chutes no nosso time Tá ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês também Vamos voltar aqui Voltou tudo Mas vejam aqui Que também tivemos um 3 a 1 Esse foi um outro jogo, um jogo muito bem Temos aí o K1 RDZ E o Fábio original que fez de 3 a 1 No Central Córdoba Vejam aí com a Gentilo Júnior 3 a 1 E esses aí foram as estatísticas do jogo Vamos ver qual foi a tática que eles usaram Vejam aí que o K1 usou a 4-3-3-B E também o Fábio usou a 4-3-3-B Mas vejam só que a posse de bola foi bem maior, hein? Vejam aí que foi 63 para o Fábio E 37 para o K1 Tá ok? Chutes a gol Também vejam aí que foi algo muito acima do normal Foram 17 chutes para o Fábio Contra aí 7 chutes para o K1 Então vimos aí uma grande diferença aí Um jogo também diferenciado E que fez muita diferença aqui na nossa liga Vamos ver agora um jogo aqui que foi de 6 a 0, família 6 a 0 Vejam só aí O Atlético Tucumã contra o Rosário Central Vejam aí que o Sinistro Sinistro Não sei lá como que se chama Mas é isso aí mesmo É o Sinistro Contra o Matheus Meu parceiro Matheus Também está aí que também está aí no nosso grupo E vejam aí que foi 6 a 0 para o Sinistro E vejam aí que foi 6 a 0 para o Sinistro, família 6 a 0 Vamos ver aqui, ó Foram 15 chutes para ele Para o Sinistro Contra 5 chutes Somente do Matheus Vejam a formação deles que foram aí, ó Ele foi de 4-3-3-B Como vocês podem observar E o Matheus usou a 4-4-2-A E a posse de bola aí também foi algo muito alto para o Sinistro E ele foi muito bem, hein, família Com o objetivo bem abaixo Do seu adversário E conseguiu fazer isso aí, ó 6 a 0 Com o Atlético Tucumã Em cima do Rosário Central Ok Vamos voltar aqui Chegamos aqui em um outro jogo Que foi o Defensa Que jogou contra o Newells E foi aí 3 a 1 Vamos ver aqui o nome dos treinadores O Dacílio Cabo Contra o Joaquim Neto, família Vejam aí Esses foram os caras que fizeram gols Vamos ver aqui as estatísticas do jogo Temos aí 3 gols Para o Joaquim 12 chutes 12 a 12 Mas mesmo assim O Joaquim, ele ganhou de 3 a 0 Mas vejam aí que foi 12 chutes para cada lado Precisão Tivemos aí, claro, do Joaquim Com Defensa Que fez aí 25% Muito bem Vamos ver a tática Um foi de 4-3-3-A E o outro também de 4-3-3-A E vejam aí que a posse foi Muito equilibrada Sendo aí que mesmo assim Quem perdeu teve mais posse Mas Isso não quis dizer nada, família Vejam aí que infelizmente Nosso amigo aí Tarsílio Perdeu o jogo E essas foram as notas Dos jogadores Vamos voltar aqui Porque tem muitos jogos Agora temos aqui O Boca Juniors Boca Juniors Contra o Lanús Que foi 5 a 0 Vamos aí O Hilux Nosso treinador E contra o Thiago 9-8-62 Thiago já teve Um jogador expulso Isso já deve ter Atrapalhado muito Mas vamos ver aí Família Olha só isso aí Foram 17 chutes Do Hilux Contra somente um Vejam aí Somente um do Thiago Vejam aí 29% de precisão Em cada um dos chutes Claro que Foram convertidos a gol Então foram 29% De precisão De aproveitamento Em cada um dos chutes Temos aqui A formação Um foi de 4-3-3-A E o outro Foi de 4-3-3-B Não sei como foi Que eles montaram O time Mas vimos aí Que a 4-3-3-A Se saiu muito bem Não sei se o time Do adversário Também estava bem montado Cada um lá Vai tirar Suas próprias Conclusões Mas vejam aí Que foi Táticas diferentes Mas com resultado Muito acima Do normal Também isso mostra Por conta da posse de bola 65% para o Hilux Contra 35% Para o Thiago Esse nome é engraçado Não é? Hilux Isso aí O Hilux O mito 17 Família Muito bem Vamos para o próximo Chegamos aqui No próximo jogo San Lorenzo E ginásia Ginásia E esgrima Vejam aí Que já foi 4-0 Thiago Mota Que está aí Com o San Lorenzo Contra o R Mestre OSM Vejam aí Os caras Que fizeram gols Tivemos aí Muitos amarelos Dois para cada Mais a diferença De gols Que foram 4 gols Tivemos aí 4-0 Vejam aí 17 chutes A gol Vejam aí Família Temos aí 23% De precisão Nos chutes Que foram Convertidos A gol E temos aí As táticas Usadas aqui Um foi De 4-3-3-A E o outro Foi de 4-3-3-B E olha Só essa Porcentagem Aqui Família Vejam aí Que a posse De bola Foi 30% Contra 70% Então Vimos aí Que o time Do San Lorenzo Foi dominado Pelo ginásio Grima 70% De posse De bola Então Vimos aí A diferença Que foi Dominante Para o time Do Ginásio E Esgrima Vamos lá Continuar Muitos gols Muitos gols Menos a gente Que empatou o jogo E chegamos aqui Ao Estudiantes Estudiantes Contra Benfuge Benfuge Temos aí Os caras Que fizeram Gols Vamos aí Que o Levan Levan Esqueci Saiu bem Temos aqui Chutes A gol 19 Contra 7 Vamos aí Que foi 3x0 Temos aí O De Etiveria De Etiveria Contra Luiz Gol 10 De Etiveria 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 Isso Isso aí Isso aí Não é difícil Esse treinador Então vejam aí E aqui nós temos Precisão em cada gol Que foi feito Temos aí Temos aí 15% De precisão Dos 19 chutes 3 gols Foram convertidos A gols Dos chutes 3 foram convertidos A gol Temos aí Usadas as formações 433B Contra também A 433B Posse de bola Vimos aí Que ele se saiu Muito bem Tendo aí De 63% Contra 37% Então Essas aí Foram as estatísticas Do jogo Que vemos aí E vamos continuar Porque tem mais gols Hein Com isso A gente chega aqui Ao Arsenal De Sarandir Contra O Aldo Ziv Vejam aí Foi somente 2x1 O jogo deve ter sido Muito equilibrado Porque a gente já pode ver Aqui pela quantidade De chutes A gol Vejam aí Que foram 11 Contra 10 Também tivemos A precisão aí 20% Contra 9 Porque um dos times Fez 2 gols E um só fez Somente 1 Também temos aqui As faltas Tivem muitas faltas Aqui Mas parece que Foi um jogo bem equilibrado Vejam aí 53% De posse Contra 43 7 Desculpa 47% De posse Temos aí A formação 433B Contra Também A 433B Então Vimos aí Que os treinadores Usaram muito A 433B Nem falei o nome Dos treinadores Vamos voltar lá Para Fortalecer A galera Temos aí Temos aí O Renan Munster Contra O Jaime Tá ok Temos mais jogos Aqui River Plate Ganhou aí De 2 a 0 Do Kaique Nisse Que está com Colom E o River Está com Teteu Vejam aí Os caras que fizeram Gol Dois gols Ricard Temos aí Temos aí 14 chutes Para o Teteu Contra 9 Chutes aí Do Kaique Vejam aí Também Também Temos aí A precisão 14% Formação Vejam que um foi com a 433A E o outro também foi com a 433A Posse de bola Se eu não me engano Se eu não me engano Esses dois treinadores São portugueses Um salve aí Para a galera De Portugal Então chegamos aqui Também Tivemos aí 2 a 1 O jogo parece que foi equilibrado Vamos ver E foi 12 contra 11 Dos chutes Precisão 16% Para um Contra 9% Para outro Vemos aí Que um foi de 4 4 2A E o outro Foi de 433B Formação aí Bem diferente Uma da outra Mas vimos aí Que na posse de bola Demonstrou Que o jogo Foi muito equilibrado Embora Tenha sido aí Um jogo De formações Diferentes Vejam aí Que um Teve 52% Quanto o outro Teve 48% De posse E essas aí Foram as notas Dos jogadores Voltando aqui Chegamos ao Huracan Contra o Talheres Talheres Temos aí O Victor E7 Contra o Dinamont Diamonds Guardiola Rapaz Cada nome Complicado Mas vamos lá É porque vocês não viram ainda O nome que tem lá Na Liga 2 Vocês vão ver depois É cada nome criativo Que O meu também não é muito Bonito não Mas vamos lá Diamonds Guardiola Contra Victor E7 Tivemos aí Somente 1 a 0 Parece que foi um jogo Equilibrado Vamos saber agora Mas parece que Talheres Teve aí Alguma vantagem Teve 12 chutes Contra 5 Vejam aí que A precisão foi bem baixa Somente 8% Que foram convertidas Por conta de Um gol Que foi feito Desses chutes Temos aí também As escalações 433B Contra 433A Foram usadas aí Foram táticas Um pouquinho diferentes O que mudou aí É que um foi com Um pouco mais recuado Contra Uma tática aí Que foi um pouco mais avançada E vocês podem observar aí Que tiveram Uma rápida vantagem Quanto a isso Por conta do que? Da posse de bola Vejam aí que A posse de bola De 1 Foi 66% Contra 34% De posse Ok Então esse aí Foi mais um jogo Da liga E chegamos ao último jogo Aqui que foi 4x0 Para a União Contra o Vélez Prolux Prolux aí Que estava com o Vélez E o Pontes MDM Vejam aí Que parece que Vini Júnior Jogou a bola 3 gols 4 gols Do Vini Júnior Jogando aí Muita bola Vejam aí Que tivemos aí 16 chutes Contra 7 Tendo aí 25% De precisão Temos aqui também A formação Que foi bem Diferente Vejam só aí Um foi de 4x4 2x0 2x0 E o outro Foi de 5x2 3x0 Demonstrando aí Que temos como observado A posse de bola Mostrando aí A superioridade Do Union Do treinador do Union Que deve ter escalado Muito bem Não dizendo que O nosso Prolux Não tenha feito isso Com o Vélez Ok Vejam aí Então esses foram os jogos Deixa eu mostrar pra vocês Aqui a tabela Essa é a tabela Atlético Tucumã Está em primeiro Boca Juniors Em terceiro E Ginásia Esgrima Em terceiro Ok E esses aí São os times A gente foi O único time O único time Que empatou Aqui na rodada E tivemos aí Vitórias E também Tivemos derrotas Lista de treinadores Como já mencionado Aqui pra vocês Podem observar Essa foi a primeira rodada Vejam aí Vamos para os artilheiros Ok Tivemos aí Muitos gols E esses aí São os artilheiros Principais Iniciais Aqui Da tabela Assistência Cristiano Ronaldo Aí fez Três assistências Melhores contribuções Vini Júnior Vini Júnior em primeiro Em total aí Quatro gols Como a gente viu Melhores avaliados Esses são os do topo Do ranking Sequência Valor do elenco Isso aqui é legal Valor do elenco Vejam aí Vejam aí Que esses caras Param muito rápido O time deles Racing Union Estudiantes E o Boca Juniors Juniors Nosso time aí Está em quinto Nosso time está em quinto Na questão aí Do valor de elenco A gente tem 23 jogadores Union Tem 33 jogadores Acho que está fazendo Revenda demais Está montando Um time muito forte E o Racing E o Racing Também Um time muito forte Estudiantes Também Um time muito forte E o Boca Juniors Também Está montando Um time muito forte Temos outros treinadores Aqui Estão se empenhando Muito Em montar Um time melhor E que em poucos dias Vejam aí O preço do time Da galera Vejam aí Alguns pegaram Um time muito fraco Por exemplo O meu time O total do meu plantel Custava 33 milhões Teve galera Que pegou O time mais fraco Ainda Vejam aí Então Esses são os treinadores Os gols E as estatísticas Da liga Ok Tivemos aí 1.289 Contratações Transferências Tanto de vendas Como também De compra Vejam aí Que foram muitas compras Durante esse final de semana Também aproveitando aí O evento Que teve Onde podemos aí Adicionar 6 jogadores Tá ok Então Essa aí É a nossa liga Deixa eu mostrar aqui Para vocês Como foi que o Leandro Ele montou um time Tão forte Esse time aqui Do Racing É um dos melhores Plantéis Se eu não me engano É o melhor plantel Aqui Da competição Com 286 milhões Em poucos dias Vejam aí Esse é o time dele E eu percebi Que durante esses dias Principalmente Durante O evento Ele fez Muitas contratações O que foi que ele fez Eu percebi Que ele estava Contratando E revendendo Sempre Eu acho que muita gente Fez isso também Alguns infelizmente Contratavam Mas não vendiam E perderam a oportunidade De montar um time Cada vez mais forte Vejam aí Então esse é o time dele Esses são os meio campo Meio campo Zagueiros Então ele juntou Muitos jogadores E agora ele pode fazer A revenda Mas eu acho Que ele fez isso Principalmente Durante o evento Onde ele teve A oportunidade De vender Mais rápido Os jogadores Vejam aqui Que ele não Tem tantos jogadores Com abaixo De 80 De over Vejam aí Mas ele está Tentando vender Alguns Principalmente Alguns jogadores Que já são De idade Como o Mané Como vocês podem ver E o Thomas Miller Também O dia Mostrar um outro time Aqui pra vocês Que também Montou um time Muito forte É isso aqui O Union É o segundo plantel Mais forte Aqui da competição Vejam aí Ele também fez isso Ele contratou Muitos jogadores E fez a revenda Vejam só E o time dele É muito bom Ele deixou Alguns jogadores De nível baixo Aqui ó Como vocês podem ver Esse 58 56 50 Pra ele ter a oportunidade De poder vender outros Pra não ficar Com o plantel Enxuto demais Quando ele adicionasse Alguns jogadores Dizesse assim Que é preciso Ter um mínimo De jogadores Pra poder ter No seu plantel Aí você não consegue vender Então ele manteve Aqui esses jogadores De nível mais baixo Pra ele poder contratar Esses jogadores Mais fortes E esses aqui São os zagueiros Do time dele E esses caras aí Eles montaram Um time muito rápido Tivemos aí O início da liga Que iniciou Na sexta-feira Na quinta Pra sexta Mas principalmente Na sexta Pela manhã E durante esses Três dias Eles montaram Esse time Muito forte A diferença aqui Do Union Do Ponte CCM e DM É que o objetivo Dele é em Décimo nono Vejam aí Décimo nono E ele montou Esse time aqui E vejam só Que o plantel dele Era um pouquinho Fraco Com relação Ao Racing Que tem um objetivo Em quinto Tá ok Vejam aí De novo Os treinadores Como vocês podem ver E vimos lá Os resultados De todos os jogos Então vemos aí O ranking Dos treinadores Alguns com seus objetivos E alguns Que não conseguiram Alcançar ainda Mas que tem Muita rodada ainda Pela frente 51 rodadas Eles vão tirar Muito proveito Dessa competição Então esse foi o vídeo Vim trazer aí Pra vocês Um pouquinho Sobre a liga A primeira liga Aí do canal Temos uma segunda Que também Vão trazer vídeo Aqui no canal Essa liga Ainda não teve início Ela já está montada Com todos os treinadores Mas ela ainda Vai começar Ok Muito obrigado Por ter assistido O vídeo até aqui Um grande abraço Pra vocês Fortaleça a gente Aí com like Já deixa aí Nos comentários Qual time Vocês estão torcendo Aí Qual o melhor time Que vocês vão achar E quem Vai ser campeão Dessa liga Da liga 1 Deixa aí nos comentários Quem vocês acham Que vai ser campeão Da liga 1 Ok E também Pra quem não está Participando Desejo participar Como eu já disse Você tem que ir Lá no meu instagram Ok Lá no instagram E deixa lá Uma mensagem Porque Você vai ficar lá Numa fila de espera Porque muito em breve Se aparecer uma outra liga Se algum treinador Quiser ajudar a gente Criando uma liga Para o canal Também Aí eu vou começar A chamar essa galera Que pode participar Também Ok Então Fortaleça a gente Já disse Deixa o like Se inscreve no canal Se você não é inscrito Deixe aí nos comentários Como eu já disse Qual treinador Vai ser campeão Dessa liga Tá bom Também Por favor Compartilhe esse vídeo Com alguém Com seu amigo Com um colega Mostre aí as táticas Que foram usadas aqui Qual tática Foi melhor do que a outra Vimos aqui Algumas táticas Muito parecidas Mas também vimos aqui Táticas diferentes E isso pode nos ajudar Contra outros treinadores Também Ok Então Muito obrigado E um grande abraço Para todos vocês Até lá Falou Tchau Tchau